Nesta quarta-feira, a Polícia Civil, através do Nucria, deu cumprimento a dois mandados de prisão, expedidos contra uma mulher de 25 anos e um homem de 32 anos, suspeitos de abuso sexual. Ocorre que a mulher seria a própria genitora da vítima, a qual teria consentido que o seu namorado, esse rapaz de 32 anos, praticasse relações com a própria filha e, além de consentir, teria participado de alguns desses abusos, teria presenciado. Então, em razão do relato dessa criança e da gravidade da situação, nós representamos pela prisão dos investigados. Já ouvimos algumas testemunhas que comprovam que a vítima teria replicado esses fatos a essas testemunhas. E temos agora, em razão da prisão, temos agora o prazo de 10 dias para concluir as investigações. Temos ainda diligências a serem realizadas. Vamos aguardar a chegada do laudo do IML para encerrarmos as nossas investigações. Mas nós estamos convictos, com tudo que foi apurado até agora, da participação efetiva desses dois investigados, a genitora e o namorado, no que tange a esses abusos sexuais praticados contra essa menina de 10 anos.